nossa gravação. Pronto, vamos embora, vamos embora, que a hora é agora. Na última aula, sem ser aula, na penúltima aula, se não me engano eu parei aqui falando para vocês que o nome do tributo ou qualquer outra característica é indiferente, não faz diferença para definir o que é tributo. E hoje nós vamos ver quais são os tributos. Hoje nós vamos estudar as espécies tributárias. E dentro desse estudo das espécies tributárias, vocês vão começar a perceber algumas características especiais que muitas vezes a gente não imagina o que eles têm. Algumas características que muitas vezes a gente, vamos ser sinceros, a gente fala coisas sem saber da característica do tributo e acaba que espera uma coisa e acontece outra. Totalmente diferente. Vamos lá? Primeirão da nossa lista, o primeirão do papo que nós vamos ter hoje, o tributo mais conhecido, ele é tão conhecido que muita gente fala dos impostos do Brasil. O Brasil tem 57 impostos, que nada, o Brasil só tem 13 impostos. O Brasil tem 57 tributos, imposto, imposto é só 13. E nós vamos bater um papo sobre eles. Então vamos para a nossa primeira e mais importante espécie, imposto. Vamos entender o que é o imposto. É o tributo cuja obrigação, isso é um tributo cuja obrigação de pagar, tem por fato gerador, vamos ver qual que é o fato gerador. Uma situação, presta atenção nisso, independente, independente de qualquer atividade estatal obrigação específica. Principalmente relativa ao contribuinte. Vamos lá. Qual que é o fato gerador do imposto de renda? Pela lei, a hipótese de incidência do imposto de renda é auferir renda. Então, se você ganhou a renda, você tem o fato gerador e passa a ser contribuinte do imposto de renda. O Estado precisa fazer alguma coisa para você? Não. O Estado precisa dar alguma coisa de contrapartida para você? Não. O Estado tem alguma obrigação com aquele dinheiro relativo a você? Não. Não tem. O imposto é um tributo caracterizado caracterizado por ser algo que o Estado não precisa dar contrapartida nenhuma. O fato gerador dele, desculpa, a hipótese de incidência dele é muito simples. É uma situação em lei que, se você alcançar essa situação, você é contribuinte. Ponto final. Vou dar um exemplo. Renda. Conferir renda. IPTU. Contribuinte do IPTU. Proprietário de imóvel ou prédio ou território urbano em 1º de janeiro. Ponto final. Acabou. A prefeitura não quer nem saber de nada. Dia 1º de janeiro, ela pega todas as pessoas que têm registrado na prefeitura. Por isso que quando você vai construir, vai comprar uma casa, fazer qualquer coisa, precisa registrar na prefeitura. É obrigatório. Por quê? Porque aí a prefeitura sabe exatamente quem você é e, se no dia 1º de janeiro você constar com o proprietário, acabou. Faz o carnezinho e manda pra você pagar. Ponto final. A mesma coisa com o IPVA? A mesma coisa. Estado, olha, dia 1º de janeiro, quem são os proprietários de veículo? Por isso que quando a gente compra carro, precisa ir na Detran, precisa emplacar. Aí eu troquei de cá, tem que ir lá fazer a transferência. É obrigatório. Por quê? É onde o Estado sabe. É onde o Estado olha no dia 1º de janeiro, vê seu nome como proprietário de um veículo automotor e manda a conta pra pagar. E ponto final. E ponto final. Tá? Então, ele não tem nada, nada. O Estado não precisa fazer nada para o contribuinte. Ele apenas olha pra situação. A situação. Casou com o imposto de incidência? Morreu. Já era. Eles são chamados de tributos não vinculados. Por que que os impostos são não vinculados? Porque com raras exceções dadas pela Constituição Federal, e são raras mesmo, nenhuma renda de imposto pode ser vinculada a gasto. O que eu sei tem? Do imposto de renda, tem imposto de renda dos funcionários do Estado e da Prefeitura, ele não vai pra União, ele vai pro Estado e pra Prefeitura. Uma parte do imposto de renda vai pra manter a Receita Federal, uma parte do IPI volta pra Estados e Municípios, né? E uma parte do cômputo geral de imposto do Brasil vai pra educação e vai pra saúde. E só. Tirando essas pequenas vinculações, mais nada. Então, eles não são atrelados a nenhuma situação estatal e principalmente a sua arrecadação, não, presta atenção nessa palavra, não, eu vou até mudar aqui, a cor da caneta. Não, não tem uma regra específica de destinação. O imposto é o tributo clássico do Estado poder se financiar e fazer o que ele quer. Então, meus caros, vocês pagam IPVA, tem carro, paga IPVA e as estradas em Minas estão horrorosas? Vai continuar. Mas eu pago IPVA, tem que ter estrada boa, não vai. Onde já se viu? Isso é um absurdo. Eu pago IPVA, o governo não consegue estrada. Se não quiser, não vai. Eu pago IPPU e minha rua é horrível, minha rua é de terra. Eu pago IPPU e não tem imposto, não vai ter. Por quê? Porque o imposto, ele não tem destinação específica. Ele é um dinheiro que o governo arrecada, que o poder público arrecada para usar nos seus trabalhos, para usar no seu dia a dia. É uma renda que ele tem para financiar tudo que a prefeitura, que o Estado, que o país precisa. É através do imposto que tudo é financiado. Então, por isso, ele não tem amarras. Por isso, pode fazer o que quiser com ele. Por isso, pode pegar esse dinheiro e, ah, eu vou construir uma escola em tal lugar. Ah, eu vou construir lá e acabou. Por quê? Porque ele não tem, em regra, uma destinação específica. Ele é para financiar geral do Estado. A distinção dos impostos se dá pelos fatos geradores e bases de cálculo. Eu tenho quatro tipos de imposto. Deixa eu vir para a caneta aqui. Eu tenho quatro tipos de imposto. Eu tenho imposto sobre renda. Imposto sobre patrimônio. Imposto sobre consumo e circulação. E eu tenho imposto sobre o comércio exterior. Então, são quatro tipos de impostos. E o que diferencia eles é exatamente para onde eles vão. Os impostos sobre a renda, tributam a renda. Se preocupam com a renda. Os impostos sobre o patrimônio, olha para você. Ah, comprou um carro, né? Dá aqui o IPVA para ajudar a comunidade. Você tem dinheiro para comprar carro, você tem dinheiro para pagar o IPVA. Comprou uma casa, que legal. Dá aqui seu IPTU para a gente financiar a cidade. Você comprou uma casa, você tem condição de pagar um IPTU. Ah, recebeu renda? Vem cá. Vamos repartir com quem não vem. E é assim que processa. E é assim que funciona. Nesse caso, nós vamos ter dois tipos de incidência do imposto. O imposto pode ser real ou pode ser pessoal. real. O imposto é real. O imposto cai sobre coisas. O imposto é real quando o imposto cai sobre coisas. Passa. Cadê minha? Ah, chegou. Ah, então. Dito o imposto real. Sumiu. Não sei o que eu cliquei de errado aqui. Eu só sei que eu cliquei em alguma coisa errada aqui. Então eu tenho um imposto. Dito real. Gente, o que aconteceu aqui que travou tudo? Professor, travou tudo aqui para mim. Professor, me dá uma dúvida. Dá um exemplo desse imposto real. Como assim é o imposto que recai sobre as coisas? Eu não entendi. Sim, eu vou falar agora. Eu estava... Ah, tá, desculpa. Eu estava apresentando e eu não sei o que aconteceu. Sumiu tudo. Aí agora eu vou voltar a apresentar e nós vamos... Aí eu vou falar, vamos lá. Aqui. Isso. Voltou tudo a zero, mas tudo bem. É a vida. Então eu tenho imposto... Opa. Eu tenho imposto que é real. E imposto que é pessoal. O imposto pessoal é fácil. Ele recai sobre pessoas. Imposto de renda. É sobre você. Oi, você recebeu renda? Legal. Paga o imposto de renda. Imposto IPVA. Ou você comprou um carro, é? Paga IPVA. IPTU. Ou comprou uma casa. Você paga IPTU. Então o imposto pessoal, ele recai sobre pessoas. O governo olha para a pessoa, vê a situação dela, a situação que aquela pessoa está. Entrou no cúmpito do que é, na hipótese de incidência de algum imposto, entrou, então ela é contribuinte para o final. Já o imposto real, ele recai sobre coisas. Por exemplo, eu comprei uma garrafa de água. E paguei ICMS. Eu paguei ICMS, o governo olhou para mim e falou, ah, comprou uma garrafa de água, pague ICMS. Negativo. O governo falou, quem comprar essa garrafa, pagará o ICMS que está nela. Quem contratar um serviço, pagará o ISS. Então o imposto recai sobre coisas. Ah, eu trouxe uma Ferrari da Itália, para mim. O IPVA da Ferrari é pessoal. Recai sobre mim, comprador. Em compensação, o imposto sobre importação, a contribuição, não, o imposto, o ICMS, o IPI, imposto sobre produtos industrializados, que recaem na negociação, recaem sobre a Ferrari. Eles são ligados à Ferrari, eles não são ligados a mim. Tanto é que, se eu desistir da compra e outro comprar a Ferrari, vai pagar os impostos do mesmo jeito. Por quê? Porque os impostos estão ligados na Ferrari. E eu comprei a Ferrari, paguei esses impostos. Quando eu vender a Ferrari, o novo dono não vai pagar. Ah, ele vai pagar só o IPVA, que é pessoal. Por quê? Porque os impostos sobre a Ferrari já foram pagados. Então, enquanto pessoal, o imposto olha para a pessoa e fala, ahá, você fez a atitude, você fez o que está na lei, é você que vai pagar. O real não. O imposto está embutido no produto. Então, o imposto vem no produto. Não vem, não é pessoal. Então, qualquer um que comprar, paga. Inclusive, quem não tem nada a ver com a situação. Nós vamos ver, quando eu falar sobre o ICMS, que o ICMS, por ser um imposto sobre circulação, ele tem dois contribuintes. O contribuinte de direito e o contribuinte de fato. Contribuinte de direito, aquele que está na lei, que é o contribuinte. Quem quer? O comerciante, o industrial, o atacadista. Contribuinte de fato. É o bobo que paga o imposto na real. Quem somos? Nós. Nós que pagamos. O contribuinte de direito apenas pega o que nós pagamos e repassa para o governo. Com isso, eu já expliquei para vocês mais uma característica do imposto. O imposto pode ser direto e o imposto pode ser indireto. Ah, desculpa, respondi a sua pergunta? Respondeu sim, professor. Obrigada. Por nada. Vamos lá, então. Agora vocês já viram que o imposto pode ser direto ou pode ser indireto. Imposto pessoal. A cara do imposto pessoal é imposto direto. É no alvo. Você comprou carro. Você comprou uma fazenda. Você comprou uma moto. Você comprou uma casa. Então, é direto. Você ganhou uma doação. Você ganhou uma herança. É direto. Eu sei. Já o real, a característica principal dele é ser indireto. Como eu falei para vocês do ICMS. O ICMS, no fundo, o contribuinte de direito, aquele que está na lei como contribuinte, é o tio da cantina lá na escola. Só que o tio da cantina só paga porque nós vamos lá e compramos a Coca-Cola dele. E aí ele paga. O preço do ICMS vem dentro da Coca-Cola. Vem embutido na Coca-Cola. Que é a grande discussão dos combustíveis. Sobre. Ah, o combustível está caro por causa da Petrobras. Não, está caro por causa do ICMS. Ah, o ICMS não mudou a líquida. Continua o mesmo. Continua. Todo mundo tem razão. Todo mundo tem razão. Está caro porque a Petrobras está aumentando. E está caro porque o ICMS está aumentando. Por quê? Porque o preço, o ICMS, ele vem por dentro do preço. Quando você sobe o preço da gasolina, automaticamente, o quanto de imposto que está dentro dele aumenta. fica mais alto. Por isso que as duas correntes são verdadeiras. Os dois estão falando a verdade. Ah, mas o imposto em Minas não subiu. O ICMS de Minas não subiu. Não importa a líquida. Não importa a base de cálculo. Não importa o preço sobre o qual ele é calculado. Afinal, ele é um imposto por dentro. Outra característica que eu acabei de falar. Os impostos também podem ser por dentro e por fora. Opa. Característica do imposto por dentro. ICMS. O ICMS faz parte da base de cálculo dele. ICMS está dentro da base de cálculo. Por fora, o IPI. O IPI, quer ver? Eu vou ter um... Ah, ah. Hoje eu usei, por isso que eu sabia que eu tinha. aqui. Nessa nota fiscal aqui. Eu não sei se vocês vão ver aí. Tem aqui, discriminado, o valor da nota, o ICMS e a alíquota. Aqui, não sei se está dando para ver. O valor da nota já está com o ICMS. A empresa vai receber o valor da nota menos ICMS. Por quê? Porque já está lá dentro. Se fosse IPI de 10%, ia estar aqui. Base de cálculo do IPI. 2.727. IPI, 272. É por fora. Ele é somado ao preço do produto. ICMS, não. Imposto por dentro. Ele já está embutido no preço. Por isso que eu falei. Aumenta o preço, aumenta o ICMS junto. E com isso o preço fica mais alto ainda. Como eu falei para vocês, os principais fatos geradores são ser proprietário de imóvel urbano, pera e renda, operação de seguro, importar produtos estrangeiros. E como eu falei, eventualmente pode ter receita vinculada a algumas finalidades específicas. Saúde, educação, receita federal ou pagamento da administração tributária e outros. Lembrem-se, o imposto, ele, tem por fato gerador algo que o Estado não precisa fazer nada para nós e o dinheiro dele pode ser gasto de qualquer jeito. Ô, Marie! O dinheiro dele pode ser gasto de qualquer forma. É o... A Prefeitura, o Governo do Estado, o Governo Federal, quem decidem a forma de gastar esse dinheiro. Belezinha aqui? vamos passar para a taxa. Olha como é diferente. A taxa é diferente. A taxa é um tributo que tem como fato gerador o quê? Olha aqui. Pode abrir até... uma tela em branco para tentar fazer um esquema. Esse esquema aqui... Opa! Esse esquema aqui é da taxa. A taxa, o Estado vai prestar um serviço. Vai prestar um serviço. então a taxa pressupõe uma prestação de serviço do Estado. O imposto não pressupõe nada. A taxa não. A taxa, ela pressupõe uma prestação de serviço. Esse serviço precisa ser específico e divisível. gente, fica feio porque eu... Fica feio porque eu estou escrevendo com o dedo. Então por isso não fica bonitinho. Se faz com canetinha, legal, mas no computador eu não achei canetinha para ele. Então, taxa, restação de serviço específico e divisível. Antes de explicar o que é específico, antes de explicar o que é divisível, eu vou continuar fazendo o meu esquema e depois eu explico cada partinha dessa. esse serviço específico e divisível, ele tem que estar à disposição do contribuinte. Mas admite-se duas coisas. ou a prestação efetiva ou colocado à disposição. Então a taxa, ela é um tributo cobrado por um serviço que o Estado vai prestar, esse serviço tem que ser específico e divisível, com prestação com prestação efetiva ou colocado à disposição. É mais ou menos isso que é a taxa. Que fato gerador do exercício regular do poder de polícia, e eu vou explicar tudo o que fez agora, ou utilização efetiva ou potencial de específico e dividível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Vamos lá, então. Exercício regular do poder de polícia. Como vocês sabem, o Estado ele tem o dever de fiscalizar as as atividades. A administração tem um conselho, o CRA. O que os conselhos fazem, CRA, CRO, CRM, OAB, de pese, serem ainda um instrumento da época da ditadura, mas que se consolidou e ninguém quer abrir mão, eles fazem exercício do poder de polícia. A vigilância sanitária, quem daqui já teve, já trabalhou no negócio de alimentos, sabe que a vigilância sanitária pega no pé. A vigilância sanitária é um exercício de poder de polícia. O bombeiro é um exercício de poder de polícia. Quando eu pago um alvará para a prefeitura, eu estou pagando uma taxa de autorização de funcionamento. eu pago a taxa do bombeiro, autorização de funcionamento. Então, eu pressuponho que toda taxa que eu pago é porque algo vai acontecer. Diferentemente do imposto que eu pago e não espero nada. E torço para que aconteça o que eu quero. Agora, a taxa não. A taxa eu pago e espero acontecer. Porque vai acontecer algo. Se não for o exercício regular de poder de polícia, é a utilização de algum serviço público que é específico e divisível. Específico. Eu sei exatamente quem está fazendo. o Estado sabe exatamente quem está fazendo e o contribuinte sabe o que o Estado tem que fazer. Digamos assim, é um tributo do tipo eu te vejo, tu me vês. Eu sei para quem eu estou dando aula e vocês sabem quem está dando aula para vocês. Eu sei que vocês estão aqui para aprender e vocês esperem que eu fale alguma coisa que vocês aprendam. o serviço específico é exatamente isso. É um serviço onde eu sei exatamente pelo que eu estou pagando e para quem eu estou pagando e o Estado sabe exatamente quem está pagando e pelo que está pagando. Isso é um serviço específico. divisível é o que eu sei exatamente quanto você vai consumir do meu serviço. Eu tenho a total ideia exata de quanto você vai consumir do meu serviço. Então, se eu souber quanto você vai consumir do meu serviço, legal, joia, se eu não souber, não é divisível. Então, eu cobro exatamente o que você vai consumir o meu serviço. Professor, no caso, uma taxa de esgoto, uma cobrança ficta da CEMIG, aquela da inominação pública, entraria nesse caso? Nenhuma. E eu vou explicar por quê. Só um pouquinho que nós vamos chegar lá, que isso gerou muita discussão e nós vamos chegar lá. Vocês vão entender isso aí. A utilização pode ser efetiva ou potencial. Então, eu posso utilizar efetivamente ou pode ser potencial de um serviço que é prestado ao contribuinte para a utilização efetiva ou posto à sua disposição. utilização potencial. Legal. Professor, você falou um monte de coisa, agora vamos trocar em mil dos isso? Vamos. Taxa de coleta de resíduos sólidos urbanos. TCRSU. TCRSU. TCRSU, a famosa taxa do lixo. Por que que a gente paga a taxa do lixo? Porque para a coletividade é muito importante que o Estado colete o lixo e dê a destinação legal do lixo. é muito legal que o Estado faça isso. Só que alguém tem que pagar. Quem vai pagar? Nós. Por isso que a prefeitura manda o carnezinho do IPTU. Junto vem a taxa de coleta de resíduos sólidos urbanos. É um nome chique para lixo. É um nome politicamente correto para lixo, porque o lixo estava achando que todo mundo estava sendo lixofóbico, então passou a ser resíduo sólido urbano. Brincadeiras à parte, lógico. Isso aí é um nome técnico. O que a gente produz é resíduo sólido urbano, não é lixo. Pode ver que não pega água, a água vai para o esgoto, a água que a gente não utiliza. E por causa disso vem o carnezinho e vem as datas que vai passar o lixo na parte da sua casa. Beleza. Vamos começar a brincar com isso, então. É um serviço público? É. É específico? É. Eu vou passar na sua casa. Então, eu, Estado, sei que você está pagando para que eu colete o seu lixo. E você, contribuinte, eu, contribuinte, sei que eu estou pagando para o Estado, para quê? para que o Estado venha até minha casa e colete o meu lixo. É totalmente específico. Eu te vejo, tu me vê. É divisível? É. Porque por mais que eu não saiba quanto cada um consome de lixo, eu tenho como pressupor. Eu tenho como imaginar o serviço. Eu tenho como entender como que funciona o serviço. Eu tenho como entender quanto que cada um pode gerar de lixo. Invisível. Então, fechou? Fechou. Aqui que vem o negócio. Aqui que começa a discussão. Vamos imaginar que eu tenho um apartamento em Bombinhas, Santa Catarina. Isso foi um lugar bem paradisíaco. Afinal, se eu posso imaginar coisas grandes, vou imaginar. Um apartamento lá, de frente para o mar, bonitão, que eu vou uma vez por ano. Eu passo janeiro inteirinho lá. E todo ano vem a taxa de lixo. Eu ligo na prefeitura e falo, ó, eu não vou pagar. Por quê? Porque eu não uso. Hello, eu fico um mês aí, eu não uso. E outra, no mês que eu fico aí, nem lixo eu produzo. eu guardo tudo porque eu faço compostagem em casa. Eu trago para minha casa porque eu reciclo tudo. Então, eu não produzo lixo. Eu não vou pagar. Sabe o que que a prefeitura que a prefeitura fala para mim? Problema seu. Porque a taxa, ela é pelo serviço utilizado pelo contribuinte efetivamente, ou então, queridão, posto à sua disposição. Para mim, você é usuário potencial. E se eu virar para você e falar, não, então, beleza, você não precisa pagar, outros vão fazer o mesmo. E eu vou transformar a cidade num grande lixão, porque outros vão querer dar outras destinações para o lixo. Então, o que eu moço sabe? Carapalho, você vai pagar. Você vai pagar. porque não basta que o serviço seja efetivamente prestado. A taxa também remunera serviço posto à disposição. Por isso que, por exemplo, hoje, eu tenho pouco lixo, nós geramos pouco lixo no final de semana. Eu não vou colocar lixo para fora, eu vou ajudar a economizar, vou colocar quarta-feira, mas o meu está pago. Por quê? Porque hoje o lixeiro vai passar na parte de casa. Nove horas da noite ele passa. E ponto final. E eu vou pagar do mesmo jeito. Por quê? Porque potencialmente ele foi colocado à minha disposição. Eu uso se eu quiser. Se eu não quiser usar, o problema é meu. Mas ele está lá para mim. Bom, e agora a gente vai começar a brincar. Vamos começar a brincar. taxa de esgoto. Vem na conta da CODAL. Taxa de esgoto. É taxa? Não, não é. Ele tem nome de taxa. Mas o Supremo Tribunal Federal já falou que quando é cobrado por uma empresa pública, não é taxa. Aquilo é um preço público. por mais que chame taxa de água e taxa de esgoto, aquilo não é taxa tributo. Aquilo é preço público. Qual que é o negócio? O negócio é o seguinte. Eu tenho um lote lá no Dama. Lá no Recanto das Torres. O Flamboião tem um lote lá. Não construir. Se eu não construir tá lá só lote eu não tenho ligação de água. Correto? Se eu não tenho ligação de água eu não tenho ligação de esgoto. Correto? Se eu não tenho ligação de água e não tenho ligação de esgoto eu não pago nada pra CODAL. Correto? Correto. Mas IPTU eu pago. Opa, desculpa. Taxa de lixo eu pago. Paga o professor. Pago. Por que eu pago? O lote tá lá o lixeiro vai passar na sua porta tá à sua disposição. Se você quiser levar o lixo da sua casa lá pro lote largar lá eles vão catar. Se o vizinho seu pegar o lixo dele e falar tem um lote aqui ninguém tá usando vamos deixar aqui na frente do lote. Ele vai catar então você paga. Como eu disse pra vocês em aulas passadas tributo é compulsório é obrigatório tributo não tem essa de eu querer ou não querer pagar eu tenho que pagar. Então o que a CODAL cobra como taxa não é taxa. O nome daquilo é preço público que se eu uso eu pago se eu não uso eu não pago. A taxa tributo a taxa com característica de tributo eu pago usando ou não usando. Então não importa. E aí vem as grandes questões. Os fazendeiros até lá em Goiás entraram na justiça porque não queriam pagar a taxa do Ibama. Por quê? Porque o Ibama nunca foi nas fazendas deles. Nunca fiscalizou. Então não queremos pagar. isso caiu no STJ e o STJ disse o seguinte ó o fato do Ibama não estar fiscalizando não significa que o serviço não está posto à disposição. Nós vamos olhar e vamos reparar se lá na sua localidade existe um Ibama com fiscal. Tem o Ibama? Tem. Tem o fiscal? Tem. Então é utilização potencial que você tem que pagar. Aí foi feita até uma analogia à vigilância sanitária. A vigilância sanitária todos os restaurantes da cidade têm que pagar a taxa de vigilância sanitária. Paga a taxa de funcionamento e a taxa da vigilância sanitária. Mas nem sempre a vigilância sanitária aparece. Nem sempre a vigilância sanitária aparece como vigilância do tipo carteirada, mão na porta, todo mundo, vamos fazer o baculejo na cozinha. Às vezes vem um cliente desavisado, vai lá, está lá de boa, pede uma carninha, pede uma Coca-Cola e ó, 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 olhando tudo, reparando tudo. É um cliente exigente? Eu quero fazer uma visita à cozinha, eu posso? Por quê? Porque eu gosto, nossa, eu sou amante da cozinha, eu adoro conhecer, você me leva? Leva, vamos lá conhecer. Sem saber o que está sendo fiscalizado. Porque o cara sai de lá, só manda recado. Galera, vai na choperia tal, porque lá tem carne estragada no freezer. Aí, baixa, ele está lá tomando, comendo a carne, tomando a coquinha, porque está em serviço, chega a galera, ah, para, quero ver as carnes aí, tudo. Então, não foi, quantas vezes você não é fiscalizado dessa maneira? e não sabe. Por exemplo, quem de vocês trabalha com loja? Você nunca sabe quando está vendendo para um fiscal da receita estadual. Então, é de bom grado oferecer nota fiscal. porque se o cara for lá com um cliente, compra um produto, sai sem a nota, você nem ofereceu ele, não vai pedir, claro, sai sem a nota fiscal, ele sai da sua loja, liga para um parça dele, ó, loja tal vende sem nota, pode baixar lá que tem rolo. Pronto. Então, não necessariamente você precisa ir lá, não necessariamente o cara do Ibama precisa ir lá olhar as árvores, ver os macaquinhos da árvore, encosta a mão na árvore, levanta o rabo, quer ver o que você tem, não precisa disso, precisa ir lá contar a árvore. Ele pode muito bem passar, a paisana, olhando, está tudo bem, não tem desmatamento, já fechou. agora, agora, se não tiver o fiscal do Ibama, se a prefeitura cobra a taxa da vigilância sanitária, mas não tem vigilância sanitária na cidade, se cobra a taxa de bombeiro para a vistoria, mas o bombeiro não tem carro, não tem viatura, não tem nada, é só o vistoriador, você não pode. Por quê? Porque aí não tem uso potencial. Aí não tem presunção de fiscalização, aí não pode não. A decisão foi muito clara. No caso em voga, e eles usaram o exemplo da vigilância sanitária, era para falar que lá tinha um agente do Ibama e que ele poderia ficar passeando, era um fiscal do Ibama, fiscal, que tinha um carro do Ibama e ele podia ficar perambulando. O dono da fazenda nunca viu, mas não garantia que ele nunca tivesse passado lá. Agora, se não tivesse essa estrutura, aí não foi cobrado. Por quê? Porque aí não tem presunção nenhuma. Aí ponto final, acabou e não tem presunção. Beleza? Tudo certinho? Bom, aí o ímpeto ganhador de dinheiro das prefeituras é enorme, nunca vi todas as prefeituras eram quebradas, vivem quebradas, começa a crescer o olho em cima das coisas. E vem a prefeitura de São Carlos, no interior de São Paulo, e põe uma cobrança de taxa de lixo de acordo com a metragem quadrada do imóvel. o imóvel maior gera mais lixo que o imóvel menor. Então, eu vou colocar pelo tamanho do imóvel. Depois, a lógica chegou no STJ, óbvio, essa extrapolou, porque utilizou preceitos constitucionais, essa foi para o STF, bateu lá e o STF deu a seguinte decisão. Ó, o negócio é o seguinte, você cobrar a taxa de lixo pelo tamanho do imóvel pode não ser razoável pela presunção de que imóvel maior produz mais lixo. mas é razoável por entender que imóveis de área maior estão em bairros mais nobres com a capacidade maior de pagamento, então, eles têm mais condição de contribuir para a sociedade do que os imóveis menores em bairros mais pobres. Então, está autorizado, é constitucional a cobrança da taxa de lixo de acordo com a metragem do imóvel constitucional. Aí, eu fico imaginando, ela não mora mais, casou, né, mas, vamos imaginar, a casa da Xuxa, só a Xuxa e a Xaxa lá dentro. Produz muito mais lixo, mas muito mais lixo que um um barracão com 15 pessoas, com 15 corintianos no 2000, gritante irmão, será que eles produzem menos lixo que a casa? Isso não importa. Para o STF, isso não importa. O que o STF viu? A capacidade contributiva. A casa com os 15 pequenininha, apesar de, talvez, produzir mais lixo, é quase certeza que produz mais lixo, a condição que eles têm é muito pior que a outra. É muito pior que a casa grande. Aquela que tem casa grande, ele tem uma condição de ajudar muito mais que os outros. Então, é razoável que você cobre um pouco mais de quem tem mais para cobrar um pouco menos de quem tem menos. aí começou a festa. Aí começou a festa. Aí não. Nós vamos cobrar de acordo com o IPTU. Aí, ah, ah. Taxa não pode ter base de cálculo idêntica à imposta. Ali, o metro quadrado da casa é um dos elementos que deu a taxa de lixo. Agora, você cobrar taxa de lixo igual ao IPTU, isso não pode. Porque taxa não pode ter base de cálculo de imposto sobre o preceito de ser uma bitributação. Que é tributar a mesma coisa duas vezes. E no Brasil não pode. Entre aspas, mas não pode. Tá? Legalmente, não pode. Mas a senha municipal de ganhar dinheiro é cada vez maior. E aí as prefeituras começam a reclamar que elas estão de saco cheio de pagar iluminação pública. o Luciano falou para vocês, vocês sabem muito bem, não existe almoço grátis. Se alguém não paga, alguém está pagando por esse que não paga. Não tem. Tem outro jeito. Alguém está pagando pelas coisas que a gente tem. E a energia elétrica da cidade e a iluminação pública é a prefeitura que pagava. Com o que? Com dinheiro de impostos. O imposto é para isso. só que as prefeituras começaram a reclamar que estava sem dinheiro, estava sem dinheiro, estava sem dinheiro, estava sem dinheiro. E aí a prefeitura de Piracicaba, no interior de São Paulo, institui a taxa de iluminação pública. Cobrada dos seus cidadãos para custear o serviço de iluminação pública. Pois bem, quem protocolou a ação no STF foi a Associação de Cegos da Cidade. O que que eles disseram? Opa, peraí, 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 peraí. A taxa ela é feita para remunerar serviço de utilização efetiva ou potencial. Legal. Eu não utilizo remunerar essa pública. Para nada. Para mim, ter ou não ter, faz diferença. Então, já começa que o serviço não é específico. Não é oitvejo e tu me vês. Segundo, não é divisível. Não dá para saber quanto de iluminação pública cada um está fazendo. Pega aí, por exemplo, alguém que trabalha o dia inteiro, chega seis horas da tarde em casa, se tranque em casa, vai sair no outro dia seis horas da manhã. Quanto que ele está usando da luz do poste? aqui na minha rua, não passa só gente da rua, passa gente de tudo que eu der lugar, passa entregador de iFood, passa gente de outros bairros, passa visitante, quanto que eles vão pagar? Não tem como saber. Não tem como saber. Foi aí que o STF virou e falou, ó, taxa, acho que não me engano, súmula vinculante 21, se não me engano, é proibido a cobrança de taxa de iluminação pública. Não tem como saber. É a mesma coisa de uma taxa que a prefeitura cobrava anteriormente, que é a taxa de limpeza urbana. Era uma taxa para remunerar a galera que limpa a cidade, que poda a grama, que limpa a praça, que controla, deixa as praças bonitinhas, deixa a rua bonitinha, pinta o meio e fio, pinta as faixas. Bateu no STF, a mesma coisa, o STF falou, não pode remunerar serviço desse sob taxa. Por quê? Porque, primeiro, não tem o eu te vejo, tu me vees. E eu te vejo, tu me vees, é bem pessoal, é bem a pessoa. Eu vejo, eu vejo a limpeza de uma praça e estou pagando alguém para limpar. E a prefeitura está pagando alguém para limpar para mim. só que eu não uso praça. No meu bairro não tem praça. No meu bairro a rua é de terra. Ninguém vem aqui capinar a terra. Ninguém. tem. manda bala. Bota o quê? Ah, põe uma contribuição de iluminação pública. Botou, aprovou, foi, foi para o Supremo. Opa, mas não pode cobrar taxas sobre iluminação pública? Aí o Supremo olha e fala, não, agora não é uma taxa, agora é uma contribuição. que nós não vimos ainda, já já vamos ver, não preocupa com a espécie contribuição, é só para dar o exemplo aqui. Agora é uma contribuição. O que pressupõe? Exatamente o nome dela, meus caros. Contribuição. Você está contribuindo para o serviço de iluminação pública. Eu estou te pedindo uma força. Eu não estou falando para você, ah, não, dá uma contribuída. E eu vou colocar na conta de luz e ainda vou entender o seguinte, quem consome muita energia, tem condição, deve ter uma casa maior, mais eletrônico, usando muito, tem uma condição muito maior de contribuir com a comunidade. Então, tem uma condição muito maior de contribuir. Legal. isso pode. Por quê? Porque não é a taxa. Eu não estou falando para você, eu não estou cobrando porque você está usando, não. Eu estou pedindo uma contribuição para você. Estou pedindo para você contribuir com a prefeitura no custeio da iluminação pública. Como chama taxa? COSIP. Taxa para o custeio da iluminação pública. Simples assim. Então, acho que eu expliquei os dois casos que me pediram. O da CODAL não é taxa, é preço público. E a gente vê que é preço público porque se eu não tiver relógio em casa, no meu lote, se eu não tiver relógio, eu não pago água e também não pago esgoto. Então, eu não pago nenhum dos dois. Se eu não pago, não é tributo. Então, não é taxa, é preço público. E a taxa de iluminação que vem na conta da CEMIG não é mais taxa. Aquilo lá é uma contribuição sobre a iluminação pública. Como se falasse, pô, contribui ali, meu caro. Ajuda a gente. Me ajuda a te ajudar. Entendeu? Essa que é a ideia do do agente público. A taxa pode ser definida como uma prestação pecuniária exigida pelo Estado em virtude da lei para a realização de uma atividade que afeta diretamente quem pagou. Ele está na categoria do tributo vinculado. Lembra que eu falei para vocês que o imposto não é vinculado a nada. A taxa é. A taxa é. A taxa é vinculada. A taxa é travada. Eu só posso usar o dinheiro para aquilo. Taxa de lixo eu só posso usar para contribuir. Tanto é que a prefeitura pega o quanto ela vai pagar no ano para a empresa coletora de lixo e divide pelos imperabenses. Divide pelos imóveis. É bonitinho. É cravadinho. E como eu falei existem dois tipos de taxa. As taxas de serviço público e as taxas de poder de polícia. Professor, eu vou no cartório e tenho que pagar o negócio. O que é aquilo? Taxa judiciária. Os emolumentos é uma taxa judiciária. Você é obrigado a pagar porque se você não pagar você não tem o serviço. É obrigatório. E você paga e eles fazem. Reconhecimento de firma registro de contrato e diversos outros serviços. Aqueles emolumentos é taxa judiciária. Aquele lá é como se fosse uma taxa. É encanado como uma taxa mesmo. Fechou a taxa? Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Posso ir para frente? Vamos embora. Estou entendendo o silêncio como se vocês estivessem entendendo tudo. Aqui a taxa de serviço público que nós falamos. A taxa do poder de polícia que eu também falei. Aqui bonitinho. Vamos para a nossa terceira espécie que originalmente são as três espécies que o CTN nossa lei número 5172 barra 66 que foi recepcionada pela nossa Constituição como uma lei complementar o Código Tributário Nacional ele traz essas três espécies. Contribuição de melhoria ela tem uma zicasinha maior. Vamos lá. O poder público faz uma obra. fez uma obra. Legal. Vamos imaginar que o poder público fez uma praça. E essa praça que foi construída nos arredores da minha casa valorizou o meu imóvel. Olha que legal. Essa taxa essa praça que foi construída perto da minha casa valorizou o meu imóvel. E o Estado conseguiu calcular a valorização. Meu minha casa valia 400 mil mas só valia 450 mil. Como no Brasil vige o princípio de proibição opa proibição ao enriquecimento sem causa isso é ninguém pode ficar rico de uma hora pra outra do nada o governo já olha com bons olhos aquilo porque aquilo pode virar dinheiro pra ele se você ganhar na loteria você ficou rico sem causa claro que não é pela loteria então imposto porque até no Brasil não pode enriquecer sem causa nem nós e nem o Estado isso tem outras consequências depois aí o governo vira pra você e fala ah deixa eu te contar uma história era uma vez uma prefeitura que fez uma obra pública e essa obra pública trouxe valorização pro imóvel das pessoas e aí a prefeitura achou muito injusto aquilo com o resto da cidade por quê? porque a prefeitura usou dinheiro da cidade de todos os contribuintes do geral pra você enriquecer e isso não tá certo vamos devolver esse dinheiro pra comunidade é aí que nasce a contribuição de melhoria a contribuição de melhoria é um tributo que tem como fato gerador que a hipótese de incidência dele é o acréscimo do valor dos imóveis numa localidade de uma área beneficiada por uma obra pública e com isso o estado pode virar pra você e falar você vai ter que bancar essa obra porque é injusto com a cidade que eu banque eu estado que a pessoa do outro bairro banque uma obra no seu bairro e você enriqueça então vocês vão pagar essa obra detalhe o fato gerador a condição que faz eu ter que pagar a contribuição de melhoria não é a obra não pode ser alguma do seu imóvel por conta da obra que foi feita aí o estado vira e fala você vai bancar a obra não tem outro jeito tá esse que é a contribuição de melhoria é essa que é a contribuição de melhoria vamos começar agora a brincadeira e aí nós vamos para os problemas desse tributo primeiro as exigências da lei poder público tem que publicar previamente o memorial descritivo da obra eu acho que se eu fizer uma praça naquele bairro vai ter valorização do imóvel será que eu posso cobrar contribuição de melhoria acho que eu posso então antes de fazer a obra eu vou e publico o memorial descritivo da obra publico o orçamento dos custos da obra ó eu estou imaginando que vai ter valorização imobiliária então eu já publico de antemão antes de fazer a obra a determinação da parcela do custo da obra que vai ser na contribuição de melhoria que eu vou financiar com a contribuição de melhoria delimito a zona beneficiada delimito como que cada um vai publico e faço a obra depois de concluída a obra olha se houve a valorização no montante que a prefeitura previu ou mais ou menos dentro disso a prefeitura pode fazer a cobrança da contribuição de melhoria agora vamos para um pequeno detalhe primeira coisa a prefeitura vai ter um trabalho enorme imenso incomensurável para fazer tudo isso antes da obra aí ela vai publica tudo isso gasta para fazer todo esse memorial todas essas coisas publica faz a obra e a obra não traz a valorização esperada e aí não trouxe não então não pode cobrar afinal a cobrança é só depois da obra só desse fato as prefeituras já falam deixa quieto deixa quieto que é melhor contudo entretanto todavia o maior problema da contribuição de melhoria não está no caso da prefeitura está no caso do contribuinte e eu vou interromper o nosso compartilhamento eu vou vir aqui que eu vou pegar algumas fotos para vocês verem eu vou compartilhar aqui minha guia estou compartilhando minha guia com vocês a imagem não fica tão grande mas dá para a gente perceber viaduto costa e silva são paulo mais conhecido por minhocão o minhocão esse viaduto enorme foi feito a época para melhorar o trânsito o trânsito era caótico o trânsito era complicadíssimo porque tem a avenida em baixo a avenida lotava é ligação de são paulo o que a prefeitura fez a prefeitura construiu o minhocão não consigo não consigo queria colocar no ele maior mas não consegui está aqui é elevado o joão gulai desculpa não é com a silva não com a silva é ouro está aqui bonitão prefeitura julgou nós vamos diminuir os engarrafamentos diminuindo os engarrafamentos nós vamos diminuir a poluição diminuindo a poluição nós vamos diminuir o barulho nós vamos diminuir melhorar a qualidade do ar esses imóveis vão tudo valorizar muito nós vamos cobrar contribuição de melhoria fez tudo que tinha que ser feito apericiou tem aumento do valor do imóvel e beleza cobrou de todo mundo isso aqui está bonito isso aqui é um domingo onde o parque está fechado aqui bonitinho aqui né isso aqui é um minhocão num dia quase normal deixa eu ver se eu acho aqui eu tinha uma foto aqui dele num dia normal ô mario mas está difícil hein fia aqui a construção dele está vendo isso aqui engarrafava construiu para ter um lugar aqui para ir embora os carros pois bem meus caros vamos voltar lá nessa foto aqui que é melhor imagina São Paulo cinco e meia da manhã mais ou menos essa cena aqui esses apartamentos aqui aqui olha aqui imagina o cara que mora aqui passando ônibus um atrás do outro no gás carro parando vocês acham que isso valorizou vocês acham que isso aí teve um pingo de valorização valorização zero pelo contrário quem passa hoje nessa região de São Paulo vê uma região totalmente degradada a maioria desses apartamentos estão abandonados esses prédios estão velhos eu não estou achando aqui a foto eu acho que tiraram ou eu não não coloquei aqui né a a a olha aqui olha só dá uma olhada olha isso aqui então imagina o povo vamos ver se eu consigo achar olha aqui olha o fluxo olha aqui dentro do apartamento praticamente o barulho esses apartamentos aqui a grande maioria está abandonado tem prédio inteira abandonada eles estão ocupados quem está morando são ocupadores ah não isso aqui é estrada vou voltar isso aqui é estrada o melhor que eu queria não tá então isso aqui está tudo abandonado está tudo degradado e os proprietários desses imóveis pagaram o que você não já viu foi esse caso que eles fizeram voltaram para para a prefeitura sem contar que não resolveu o trânsito lá embaixo ó lá em cima e lá embaixo voltar também e sem contar que isso aqui virou casa de morador de rua eles foram na justiça para reaver o dinheiro por quê? porque foi feito em cima de uma pretensão o estado achou a prefeitura achou que eles iam ter valorização e no fundo o que teve foi uma desvalorização essa é que é a verdade tá por isso que hoje ele está presente no nosso código tributário ele está presente na nossa constituição mas ninguém cobra por quê? porque além de toda dificuldade da cobrança desse desse tributo ainda tem a questão de e se lá na frente não valorizar será que eles não vão pedir? é esse o grande problema hoje do Minho Acão que a Andréia bem colocou né é além do trânsito em cima do barulhão nas janelas lá embaixo virou uma mini carcolândia infelizmente galera 8h30 vamos dar um intervalinho eu quero ver se eu falo sobre todos os tributos hoje vamos dar um intervalinho 10 minutinhos eu vou liberar a lista de presença é só escrever presente no chat que a lista já está colocando escreveu presente no chat ele aparece aqui pra mim com joia então todo mundo colocando presente aí na lista de presença 8h30 8h40 a gente volta aqui tá joia dá um descansinho aí vai no banheiro toma água e a gente volta e aí o que a gente volta vai no banheiro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto